Bem-vindos à quinta aula do nosso curso de Inteligência Artificial. Nessa aula, a gente vai começar a ver o uso de lógica dentro da Inteligência Artificial. Então, até agora, a gente estava vendo os métodos de busca, a gente viu na semana 4 a busca competitiva, mas na semana 3 a gente estava vendo como o conhecimento sobre o domínio do problema pode ajudar a melhorar, transformar essa busca em uma busca mais efetiva. E que tipo de conhecimento a gente estava usando? A gente estava usando o conhecimento na forma de heurísticas, então, uma função que avaliava cada nó e o seu valor para achar uma resposta. Mas, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de conhecimento mais detalhado sobre o domínio. E esse é o assunto dessa aula. Então, o que a gente vai querer agora é representar o conhecimento que a gente tem sobre o domínio de uma forma, de uma maneira formal, usando alguma linguagem formal. E a gente quer representar o assunto e poder fazer deduções acerca desse domínio. Então, inferir novas informações além das que a gente já tem. Essa é a ideia dos sistemas baseados em conhecimento. Então, a gente tem toda uma linha de pesquisa dentro da inteligência artificial que começou com aqueles primeiros sistemas que eu mostrei na primeira aula, que eram chamados de sistemas especialistas. Especialistas porque eles tinham o conhecimento de algum especialista representado dentro deles. E agora, na literatura, normalmente eles são chamados de sistemas baseados em conhecimento. E qual que é a ideia de um sistema baseado em conhecimento? A gente tem base de conhecimento que é a representação do conhecimento que a gente tem. E esse reconhecimento, ele é representado em alguma linguagem formal. No caso, hoje a gente vai ver, começar a ver a representação usando a lógica proposicional. E a ideia é que a gente tem um conjunto de sentenças mostrando esse conhecimento e a gente tem duas operações para lidar com elas. A operação TEL, ela diz que a gente deve colocar uma nova informação na base de conhecimento. E o que é mais interessante é que a gente pode fazer consultas a essa base, perguntas. E a gente tem então uma operação ASK, que é a operação de perguntar. E aí, essa resposta que vem para a pergunta, para a consulta que a gente faz para a base, ela pode ser simplesmente olhar alguma coisa que já está na base, mas ela pode envolver uma inferência. Então, algum conhecimento que não está explícito nela. Para ilustrar o uso da lógica, a gente vai usar um exemplo bastante didático, que é de um jogo proposto na década de 70, onde a gente tem aqui um tabuleiro e a gente tem nosso agente aqui, que é o nosso jogador. E a gente tem que se movimentar nesse tabuleiro, sabendo que em algumas posições tem poços sem fundo. Se nosso agente cair no poço, morre. A gente tem também o umpus, que é um monstro que vai assassinar o agente se ele for encontrado. E o objetivo é encontrar a barra de ouro. Mas, claro, aqui a gente está vendo toda a informação, mas o agente, quando ele está entrando, na verdade, isso tudo se passa dentro de uma caverna escura. E quando a gente entra na caverna, ele não tem noção de onde estão as coisas, ele quer achar o ouro. E o que ele vai usar? Ele vai usar os sentidos dele para poder encontrar esse ouro. Então, em volta do poço, como poço sem fundo, tem uma brisa. E aí, então, todas as posições adjacentes aos poços, a gente vai sentir uma brisa. Então, ele sabe que se tem brisa, é porque tem um poço perto. Onde tem o umpus, o umpus é um animal que vive na caverna, sem banho, nem nada. E ele exala um cheiro. E esse cheiro pode ser sentido em qualquer posição adjacente. Então, a gente vai ter que se basear nesses sensores que ele tem, poder sentir cheiro, perceber uma brisa ou brilho do ouro, para encontrar o ouro e sair vivo do labirinto. Ele também tem uma flecha que ele pode matar o umpus, mas a gente nem vai ver muito hoje o que ele faz, a parte de assassinar o umpus. A gente vai mais se concentrar na movimentação no tabuleiro. Então, a gente tem a descrição do ambiente e a gente tem a ideia, no jogo original, ele tem uma flecha somente. E que ações que ele pode fazer, ele pode pegar ou soltar o ouro, se ele estiver no mesmo quadrado do ouro, além de atirar no umpus. E a ideia do jogo é que, bom, se ele pegar o ouro, ele ganha mil pontos. Se morrer, perde o jogo, perde mil pontos. E aí, cada passo tem um custo, usar uma flecha tem um custo. E a ideia é que ele vai baseando nos sensores, então, o cheiro verifica brilho ou brisa. Ele vai ouvir um grito se ele matar o umpus. E as ações que ele pode fazer, ele vai circulando pelo labirinto. E a ideia, então, é a gente ver como que a gente pode explorar o mundo. Então, a gente tem o ambiente aqui, o agente, o conhecimento que ele tem inicialmente, é quase nada. Ele entrou na caverna aqui, ou no labirinto, pela primeira posição, aqui a posição 1-1, ele não sentiu aqui nem cheiro, nem brisa. Então, ele sabe que as duas posições adjacentes estão livres de qualquer coisa, são seguras para ele se mover. Quando ele se move para uma dessas posições seguras, ele sente, ele percebe uma brisa. Então, o que acontece? Quando ele percebeu uma brisa, ele sabe que em alguma dessas duas posições tem um poço. Pode ser nas duas, pode ser em uma delas. Então, não é seguro se mover para essas posições. O que a gente faz? Ele pode voltar e ir para outra posição segura. Chegou nessa posição segura, sentiu um cheiro. Bom, se nessa posição ele sente um cheiro, tem um umpus por perto. O umpus, em princípio, poderia estar aqui ou aqui. O que acontece? Se o umpus estivesse nessa posição, aqui ele teria que sentir um cheiro também. Se o poço estivesse nessa posição, aqui o agente teria que sentir uma brisa. Então, sabendo disso, o agente consegue deduzir que o umpus está nessa posição e o poço está aqui. Ou seja, aqui, como ele não sente brisa, não tem poço. Como ele não sente o cheiro, não tem um umpus. E o umpus só tem um. Então, ele consegue localizar o poço e o umpus com o conhecimento que ele tem sobre o problema. E, além disso, estando nessa posição, o agente sabe que se aqui ele não está sentindo nada, essas posições são seguras. Então, ele vai poder continuar a exploração dele até encontrar o ouro. E a ideia é essa, ir explorando o labirinto e andando só em posições seguras. Então, ele andou para uma posição segura e encontrou aqui o ouro. Como é que funciona essa representação em lógica? A ideia que a gente tem, então, eu vou começar nessa aula a falar de lógica proposicional. Então, a gente tem variáveis proposicionais que vão representar fatos aqui do nosso mundo do umpus. Então, a variável P e J vai indicar para mim que tem um poço na posição IJ. A variável B e J vai me dizer, representar que tem brisa, que a gente sente brisa na posição IJ. Então, o que a gente tem? Ele começa a explorar o mundo, a gente tem só esse pedacinho aqui. O agente começa aqui. Como ele está aqui, a gente sabe que não tem um poço, senão ele já morria aqui mesmo. E a gente sabe que aqui ele não está sentindo nenhuma brisa. Quando ele começa a explorar o ambiente, ele percebe que tem uma brisa na outra posição. O que vai acontecer agora? A gente vai olhar que mais que ele tem de conhecimento, porque ele tem esses fatos. Ele está num quadrado, ele sabe que lá não tem brisa ou lá não tem poço. Mas o conhecimento que a gente está dizendo que ele tem sobre o domínio é o seguinte. Ele sabe, por exemplo, que sempre que tem um poço, ele causa a existência de brisa nos quadrados adjacentes. E a gente pode representar, então, isso através de fórmulas lógicas. Então, a gente fala que tem brisa na posição IJ, se somente C tem um poço em uma das posições adjacentes. Ou seja, se tiver um poço na posição IJ, eu vou ter brisa na posição IJ. Se eu tiver um poço na posição IJ, eu vou ter brisa na posição IJ. E mais do que isso, a gente usa o fato de que ele sente uma brisa para deduzir que ele tem um poço em uma das posições adjacentes. A mesma coisa para outras posições. Se a gente for olhar a maneira com que a gente está representando esse conhecimento, a gente muda, refraseia um pouco a sentença para usar que a gente tem uma brisa se somente C tem um poço no quadrado adjacente. E aí, a gente pode olhar. Então, a gente tem a parte sintática em que a gente representa as fórmulas que denotam o conhecimento sobre o mundo Lumpus. E a gente tem a parte aqui da semântica. Então, a gente vai ver o que essas fórmulas indicam para a gente. Então, digamos que a gente tenha caminhado para cá e tenha percebido que tem brisa nessa posição IJ. Então, ele vai querer saber o que tem em volta. Ele já explorou a posição I e a posição IJ. Então, o que tem nessas três posições daqui? Será que tem algum poço? Se a gente pensar que em cada uma dessas três posições pode ter ou não poço, a gente tem aqui oito possibilidades diferentes, que são essas daqui. Então, a única coisa, informação que a gente tem é que tem brisa na posição 1, 2 e não tem nada na posição 1. E aqui a gente tem as oito possibilidades. Eu posso ter poço nas três posições, posso não ter nenhuma, posso ter só em duas delas, posso ter só em uma. E aí, como é que a gente usa esses modelos, essas possibilidades que a gente tem para fazer inferências? Eu tenho o meu conhecimento inicial, a única coisa que eu sei é que não tem poço nem brisa na posição 1, nem na posição 1, 2. E eu sei que a minha base de conhecimento diz que se eu tiver brisa na posição 1, 2, que é o que a gente percebeu, eu tenho um poço necessariamente na posição 2, 2 ou na posição 1, 3. Então, o que essa área vermelha está mostrando para a gente? Está mostrando todos aqueles modelos, aquelas possibilidades que satisfazem o conhecimento do agente. Então, se a gente olhar nos que estão em azul, eu tenho que eu tenho brisa na 1, 2, mas eu não tenho brisa na 2, 2 e na 1, 3. Se a gente aumentar isso daqui, se a gente pegar uma fórmula, por exemplo, alfa 1, que me diz que eu não tenho poço na posição 2, 1, o que a posição 2, 1 é essa posição aqui? Então, em todos os mundos que eu tenho, todos os modelos possíveis que eu tenho dentro da minha base de conhecimento, eu realmente não tenho poço na posição 2, 1. E ainda tem essa possibilidade aqui que não tem poço na posição 2, 1. Então, nesse caso, a gente diz que a minha base de conhecimento implica essa fórmula alfa 1. Ou seja, em todos os modelos aqui da minha base de conhecimento, a fórmula alfa 1 é verdadeira. Pode ser verdadeira em outros casos também, mas o que importa para mim é que todos os modelos da base de conhecimento satisfazem a fórmula alfa 1. E aqui a gente tem um caso onde a nossa base não satisfaz mais uma fórmula. Então, a fórmula aqui que a gente está olhando alfa 2 é que não tem poço na posição 2, 2. Então, a gente olha aqui essa região, são todos os modelos em que não tem poço na região 2, 2. Nesse caso, a gente tem um modelo só da base de conhecimento que satisfaz essa fórmula alfa 2. Mas a gente tem outros dois que não satisfazem. Para a gente ter uma consequência lógica, todos os modelos da base têm que satisfazer alfa 2. Nesse caso, isso não é verdade. Então, nossa base não satisfaz alfa 2 e alfa 2 não é, então, uma consequência lógica. A gente não pode inferir alfa 2 a partir da base de conhecimento. O que eu estava mostrando aqui era um exemplo usando lógica proposicional. Então, se a gente for continuar a definir o conhecimento, isso só falando da parte de brisas e poços, a gente vai ver as fórmulas que a gente viu, então, falando sobre a posição B1, falando sobre a posição B2, 1 e assim por diante. Eu vou ter que explicitar essas fórmulas para cada uma das posições do tabuleiro. Por quê? Porque isso daqui é uma variável proposicional. Apesar de aparecer o número 4, 1, 1, 3, 1, 2, 1, não são parâmetros, é um átomo, é uma variável proposicional. Então, eu teria que representar isso para todas as posições do tabuleiro. E claro que isso, se meu tabuleiro for um pouquinho maior do que 4 por 4, isso começa a ficar inviável. Então, a partir da próxima aula, a gente vai ver mais o uso da lógica de primeira ordem. Então, a lógica proposicional serve para bastante coisa, mas ela não dá uma flexibilidade que a lógica de primeira ordem dá. Então, como fica na lógica de primeira ordem essa mesma representação? Eu quero dizer que, quando tem brisa, porque tem poço numa posição adjacente. Então, a gente pode, usando a lógica de primeira ordem, a gente tem aqui a possibilidade de ter variáveis e quantificadores. E transformar aquela ideia de ter uma brisa num quadrado, ter um poço num outro quadrado, como falar da localização. Então, eu tenho aqui que para qualquer quadrado Y, se eu tenho brisa naquele quadrado, então é porque existe um outro quadrado em que tem um poço e esse outro quadrado é adjacente ao meu quadrado inicial. Então, com isso, eu consigo dizer o que eu estava dizendo com todas aquelas fórmulas proposicionais juntas, eu consigo dizer com uma única fórmula, de primeira ordem, e depois, claro, eu vou ter que especificar quais são os quadrados que são adjacentes e quais não são no tabuleiro. Mas, o fato de eu representar quais os quadrados adjacentes do tabuleiro vai me ajudar também quando eu for fazer as fórmulas que eu vou representar o conhecimento sobre a relação do umpus com o cheiro do ouro com o brilho, etc. Então, este conhecimento, a gente está representando com uma só fórmula todo o conhecimento que a gente teria que ter uma fórmula para cada quadradinho. Então, no caso do tabuleiro 4x4, a gente teria 16 fórmulas para representar a mesma informação. Então, a gente tem de novo aqui a mesma informação e o que a gente vai ver na próxima aula vai ser, então, entrar mais a fundo no uso da lógica de primeira ordem para representar a informação sobre o domínio e como a gente escolhe o que a gente quer representar para que a gente possa fazer boas inferências. Então, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.